Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever, e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto, e hoje a gente vai falar muito de Kiss, vamos falar sobre a Gene Simmons Band, e também sobre os avatares, esses polêmicos avatares aí que foram apresentados no show do dia 2 de dezembro, e agora, dia 22 de dezembro de 2023, a gente teve um videozinho lá no Kiss Online falando sobre quando serão esses primeiros shows aí dos avatares que estão marcados já para 2027. Quem está cuidando desses avatares aí, o Kiss que está gastando aí por volta de 200 milhões de dólares é a empresa Industrial Light Magics, que é a empresa responsável pelo show do ABBA Voyage, que foi realizado em 2022 em Londres. O que o Kiss quer fazer é alguma coisa parecida com o que foi feito com o ABBA, que emula a banda lá no seu auge, lá nos anos 70, e promete trazer uma experiência para os fãs diferenciada. Eu já dei minha opinião aqui, não curto muito essa ideia aí dos avatares, o show do ABBA me parece, assim, visualmente muito bonito, mas, sinceramente, galera, eu não compro essa ideia. Aliás, vou pedir para você deixar nos comentários, me diz aí o que você acha dessa ideia do Kiss de fazer show estilo avatar, me diz aí. Bom, então, a notícia dos avatares é isso aí, shows previstos a partir de 2027, vai ser nos moldes do ABBA, você não viu, dá uma conferida no vídeo do ABBA Void. em relação ao Gene Simmons. Bom, o Kiss, por enquanto, encerrou as suas atividades oficialmente. Acredito que agora cada um vai tocar os seus próprios projetos, o Stanley provavelmente vai tocar a sua banda Soul. O Gene Simmons, ele, ao longo dos anos aí, ele já fez alguns shows com a Gene Simmons, com algumas formações diferentes, mas circula nos grupos de Kiss aí do Facebook, do Instagram, grupos de WhatsApp que eu participo também, está circulando aí boatos de que o Gene Simmons vai vir para a América do Sul em 2024 com a seguinte formação. Gene Simmons, Bruce Kulik, Eric Singer e Todd Kearns, que é o baixista da banda solo do Slash e também já tocou com o Bruce Kulik no Kiss Cruise. Aliás, um músico fantástico, ele faz aí, com o Bruce Kulik, ele faz guitarra e faz as partes do Paul Stanley. Então, na verdade, seria uma formação do Kiss sem o Paul Stanley. Aliás, se você não conferiu shows do Bruce Kulik no Kiss Cruise, procure aí depois no YouTube, com o Todd Kearns nos vocais, é sensacional. Os caras mandam várias faixas da fase do Alive, do Hot in the Shade, do Asylum, e o cara manda muito bem. Se o Gene Simmons realmente vier a fazer shows com essa formação aí, cara, o negócio vai estourar, vai ser sensacional. Seria essa aí a nova formação do Kiss, o Kiss 2024, com Gene Simmons, Eric Singer, Bruce Kulik e Todd Kearns. Diz aí pra mim se você curte essa formação. Não sei se isso aí procede, é o que tá rolando. Inclusive, tem uma imagem aí, nada oficial, não tem nada no perfil do Gene Simmons, mas já circula, muita gente dando conserto, que é fonte quente. Vamos ver se vai rolar. Eu torço pra que role. Porra, ia ser muito legal, cara, ver o Gene, Bruce Kulik, porra, mandando coisas lá do Revenge, do Asylum, do Hot in the Shade, do Animalize, do Crazy Nights, do Bruce Kulik, inclusive fez um medley, do Hot in the Shade, do Animalize, do Crazy Nights, no Kiss Cruise. Procurem esses shows aí, cara, ele já fez algumas apresentações no Kiss Cruise, e é muito bom, cara. E esse cara aí que toca com o Slash também, o Todd Kearns, o cara manda muito bem. Então, tomara que seja verdade, tomara que os caras venham pro Brasil também, que, porra, vai estourar. Galera, então, antes de finalizar esse vídeo, bota aquela hashtag aí, Gene Simons, pra eu saber que você ficou até o final do vídeo. Diz aí nos comentários o que você acha dos avatares, da banda solo do Gene Simons, dessa formação aí que tá rolando esses boatos, me diz aí. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto, e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí